Eu ia tirar o crachá, mas é que essa corrente é tão bonita que eu vou ficar usando, entendeu? Estamos aqui na área de atletas, onde a galera relaxa um pouquinho, descansa, troca uma ideia, joga um fliperama, um pebolim, toma energético à vontade e o Street Gamers fez a boa, meus queridos. Colocamos aqui, ó, essas duas cadeiras gamers, tá com o Play 5 ali, tudo bem que a galera só joga NBA, mas tudo bem, é melhor que FIFA ainda, né, Carlos? Oi, com licença, boa tarde. Não, continua jogando ali, não perde foco não, pô, senão vai perder ali. Você gosta muito de basquete? É, prefiro, prefiro, é meu esporte preferido. Não gosta de skate, então? Gosto, claro. E FIFA, você não joga não? Jogo, jogo, Fifinha. Você troce pra quem? Minha gão. Aê, troce pra quem? Santos. Ah, vai se catar, não, não, vai. Como é que é o seu nome? Murilo. Que videogame você gosta? Jogar um LOLzinho. É LOLzinho, Willi! E vem cá, no Play 5 aqui tu arrisca o NBA? O NBA não sei não, velho, agora tem um FIFAzinho, eu topo. FIFAzinho é de lei, todo mundo sabe, né, até que não sabe, sabe, mentira, eu não sei, eu realmente não sei. Ah, mas não é legal jogar mesmo? Não. Não, é horrível. Oi, com licença, boa tarde. O Energética é brinde da casa? Pra vocês, mostra aí pra vocês. Que maravilha! Vou aproveitar aqui essa área de atletas e falar com os não atletas. Olá, boa tarde, com licença, tudo bem? Qual é o seu nome? Hugo. E aí, cara, Santos, skate? Tamo tentando. Tentando? Como assim? Porra, tá difícil, ó, só o monstro aí, ó. Você tá torcendo pra quem? Matheus Melo, monstrão. Vai ganhar? Vai ganhar. Com certeza? Certeza absoluta. Vai mandar o que ali pra ti? Varear o Rio Melon. Melon é quando põe aquele negócio pra frente, que segura aquele jeitinho, assim, ó. Pega aqui atrás, com a mão da frente e atrás do skate. Tu manda essa também? Não mando. Vem no Tony Hawk? Tony Hawk eu mando. Ah, você gosta de jogar, ó. Skate XL, Skate 3. Você tá ligado que no Skater XL a gente tem o mapa aqui do... Agora que lançou, né, a Praça do All lá. Muito maneiro, esse foi style. Eu falei que eu fui tentar jogar lá, não consegui fazer pé nenhuma. Mas é bom que é realista, né? É até demais, né? Ô, fala aí, o que tu achou dessas ilustres aqui na pista? Ah, interessante. Gostei muito, florzinha. E aí, amiga, o que fez? Manda parabéns. Tá feliz? Tô feliz, felizão. Não choveu, né? Graças a Deus, espero que não chova na minha hora. Já pensou no que vai fazer? Tá tudo aqui, ó. Tá tudo no Minds, é só querer. Ó, o Hugo ali, ó, tava aqui do teu lado e não vai torcer pra ti, tremendo otário. Vai torcer pro Matheus, né, o Willi? Falou. Esse é o amigo de Crio que a gente tem. Uma entrevista assim foi foda, hein? Fui tentar jogar isso aqui na Praça Dual no Skater XL e falei que realmente isso aí são foda, porque eu não consegui fazer nada. Eu também não consigo jogar Skater XL, galera. Por que que tá com a mochila, com o skate, tá indo aonde, tá fazendo o quê? Vai ter a final da STO agora e depois eu vou treinar bonitinho, né? Ai, que comportado. Acabei de falar com teu irmão ali, ó. Vai levar, pode, com certeza. Ah, espero que ele não ganhe de mim, fi. Já sabe o que vai fazer? Tem programadinho algumas coisas. Hoje termina de resolver tudo o que vai fazer. Mas tu já pensa hoje, assim, na primeira volta e na última? Ah, cê pensa, tipo assim, primeira volta eu quero fazer isso. Se acertar, tu vai pra um nível maior. Se não, pondera ali e vê o que vale a pena. Vale a pena arriscar ou vale a pena segurar um pouquinho, entendeu? Precisa até uma publi pra Monstra ali hoje pra tu gostar mais de mim. Ah, e tu me ajuda, né? Caramba! Que maravil... Beijo, meu amor. Bom evento. E aí, Alex? Pebolim? Sabe que aqui no Rio eles chamam de boneco. Totó no Rio? Não, pô, é Pebolim, é Totó. Qual? Pebolim. 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 Tô aqui com o Guilherme Cury. Quando nos conhecemos ele era muito menor, você deu uma espichadaça. Expectativas pra esse ter o Open Rio? Eu vou andar de skate bastante. Todo mundo vai andar de skate muito. Já sabe a volta que vai mandar, tudinho? Já, já. Vai ser uma surpresa aí pra vocês. Teremos o Guilherme Cury no pódio. Teremos o Guilherme Cury no pódio. Mas eu vou torcer por ti, amigo. Esse é o amigo de Crio que a gente tem. Agora, com licença, eu falo com eles. Os Japinha que não me aguentam mais. Tá todo fudido já, né? Muito molhado. Não, isso é o de menos. E a mão aí, o que aconteceu? Pancadas. Atleta, fala. Maria, não é atleta. Eu amo que vocês estão, tipo, oposto. Assim, um tá, tipo, suadaço, acabou de sair da pista, o outro tá de Havaiana. Ah, então, eu tô só observando a galera por enquanto. Estava meio cansado hoje. Preguiça. E vamos ver, se der, aí eu dou mais um rolezinho agora à tarde, senão... E essa aqui é a beleza, né? Do campeonato de skate. Viva a diversidade. Já vi, sempre com a frase de efeito. Vocês já têm a volta de vocês na mente? Pelo menos a primeira? E aí, se acertar, tudo muda? Pô, é por aí mesmo, né? Vale a pena você ter uma estratégia ali. Na hora da pressão do campeonato, às vezes aquela que você tinha planejado pra ser a segurança, já é o bagulho pra valer, né? Porque, pô, são poucas tentativas e a gente tá ali dando sangue e suor na parada. Tá difícil, gente. Porque todo mundo que eu converso, eu falo, vamos pro pódio. Vamos pro pódio. Já falei pra cinco. Pódio são três, mas, ó... Esse é o amigo de trio que a gente tem. Boa sorte aí. Vem cá. Bom treino. Dá uns três aqui, assim, ó. Obrigada, gente. Beijo. Falou, tá ao vivo. Nós. Era mentira? Será que ele vai ficar bravo? Era mentira. Não era ao vivo. Oi, Gabi. Oi, tudo bem? Tudo bom? Como é que você tá? Foi legal. O que você fez hoje? Acabei de sair do banheiro. Ai, que maravilha. Olha, intimidades, eu gosto. Ele é um querido. É um moleque que recuísseme. Foi pra Olimpíada. Não, é um medalhista. Valeu, Natalino. Preto chique, conhece? Fino. Preto chique, jogador caro. Homem forte, braço de concreto. Tosse pra quem? Eu vou falar a verdade. Eu tô Vasco. Poderosa, quem tipo é o E? Rasta pra cima, tá na barra. Mais poderosa do que você, amiga. Sincero pra você. Nem o sol. Pode ter noção, cadê o sol? Aqui. Você é mais bonita que um pudim, meu amigo. Poderosa. Quem tipo é o E? Em Larberga. Que coisa assim. O que? Perfume francês. Acredito. Aê. Rasta pra cima, o perfume dela na Doce Gabbana. Referência. Referência, mais de você. Nós é os caras que falam besteira pra caramba na vida. Cara, eu sou essa pessoa. Cara, eu vou te apertar a mão. Vamos esquecer. Vamos esquecer. Aê. Aê. O perfume dela. Tudo dentro de doze. Tchuan, tchuan. Não sai do corpo. Pula na água. Bora pro 48. Ela pula na água e não... E aí, filha? Acredita, poderosa. Amiga, sincero pra tu, te dou 15. Eu dou nota 20. Você tem Instagram também? Não, amiga, me segue aí. Põe aí, põe aí. Arrasta pra cima que a madrinha tá podendo, hein. Acredita. Já segue. Pô, claro, amiga, que eu vou seguir aqui, ó. Diretamente do Jacarela. O menor que bota pra dar mídia, amiga. É nóis. Paizão, pode anotar. Mais quente do que nóis. Nem o fogo, filho. Pode anotar nóis. É pra missão. Pa, missão, pa, minuto, pa, segundo. Todo dia nóis sai de dentro de casa. Só com a vontade de vencer. Nóis chega aqui, ó. Nóis encontra isso aqui, ó. Katy Perry na barra. Coisa chique. Ó o pé no chão que ela tem. Melhor do que ela, filho. Nenhum pudim que minha avó faz, filho. Porra, prazer. Cês são foda. Dá um abraço aí. Dá um abraço. Sim, cês vão vender bala pra caralho. Eu vou comprar bala de vocês aí já. Eu compro três de cada um, pode ser? Demorou? Então demorou. Deixa eu dar aqui um bico. Olha só. Acabaram de elogiar a foto aqui do meu crachá. Olha a foto do meu crachá. Uma ótima foto, realmente. Pense melhor nas fotos do WhatsApp de vocês. Às vezes podem usar pra fazer credencial de um evento. Cê nem imagina. Como é que foi crescer com o nome Maria do Céu? Eu era a megera do inferno. Porque criança é ruim. Lembra de eu falar pro meu pai. Paiê, que nome é esse? Eu quero mudar, eu quero chamar Camilinha. Ele falou pra mim, ele falou, tá bom, eu troco. Meu pai é psiano, ele sofreu. Ele, eu sou psiano também. Eu sou o pior. Ares. Tem essa alianja. Tá tudo bem. A gente pode ser amiga ainda. Galera, tô aqui no estande de Street Gamers. Tá simplesmente lotado, em geral, jogando videogame. Tá chovendo, então o campeonato teve que fazer uma pausa. E aí os skatistas aprovaram pra vir. Aproveitaram. Pra dar p*** de novo. E os skatistas aproveitaram e vieram pra cá Pra jogar tudo que tem aqui. Ariadna tá aqui. Riccure tá aqui. Aqui ó, cheio de gente. Cansadinha tá em peso. Vou até dar uma atrapalhada, Ariadna. Com licença, tudo bem, meu amor? Olha só, a gente tá gravando ali. Queria saber o seguinte. Você teve que dar uma pausa no campeonato Por conta da chuva. Você veio correndo pra cá, jogar um Fifinha? Poxa, melhor opção, né? Vim aqui correndo pra jogar um HXL ou um Fifinha, né? Fifa eu não sei jogar muito bem. Eu prefiro jogar contra o Strike. Mas eu tento. Gustavo, você tem quantos anos, Gustavo? Eu tenho 13. 13 anos? Tem cara de ir mais, hein? Eu não vi. É, você joga um Fifa? Eu dou uma amassada. É, quem que tu amassou aí já hoje? Já amassei uns 3 molequinhos e dou regrandão já. Tá pegando fogo a camarada de Fifa aqui atrás. Tá incrível. Que loucura. Que loucura? Olha ela, senhorita Letícia, tudo bem? O que você tava fazendo aí? Jogando também? Eu perdi a namorada pro videogame. Já é, ela tá ali, ó. É que eu não sei jogar, sou ruim pra caramba jogando. Que isso, sério? Dava que tu jogava um monte. Ah, um CSzinho. Ela falou a mesma coisa. Caramba, Guilherme Cury não tem um minuto de paz. Tudo bem? Você jogou já? Eu tava jogando aí com a galera. Primeiro amassei todo mundo no Fifa. Eu dou uma amassada. Bom, tavam com a gente na live, tão aqui com a gente no STU, nossos parceiros. Um deles é justamente a Enel, que tá aqui do ladinho e tá com esse esquema aqui de skate de mão. Tem toda uma pista aqui, ó. Vários obstáculos, tem a escada, tem o corrimão, o Ralph, tem tudo. É incrível, é maravilhoso e tá sempre lotado também. E aqui do nosso outro lado temos a nossa parceiríssima também, Oi, que trouxe simplesmente um viardo, uma mega rampa deles. Põe o óculos de realidade virtual, sobe no skate que é de verdade, fica ali se apoiando pra não se machucar, pra não cair e anda na mega rampa da Oi. E eu vou tentar daqui a pouco, não sei se eu tenho moral não, mas... Gente, o cachorro sabe que vão tirar ele e ele faz isso, olha ali. Olha que safado, ó lá. E aí, neném? E aí, neném? Bom? Ai, eu sou bonzinho. E parece que mordeu a Letícia, hein? Não é? Não é? Não, valeu, eu sou bonzinho. Vambora, Patel? Vamos ver se a gente inventa alguma coisa ali no caminho. Vambora, Patel? Vambora. Vambora, Patel? Vamos pro stand, vamos comer? Comer!